Bem-vindos a todos. Bom, senhoras e senhores, eu gostaria de convidá-los à segunda metade do século XIX. Ninguém tem telefone, rádio ou TV. Os cariocas divertem-se indo ao teatro, dançando em bailes, tomando uns refrescos nos cafés do ouvidor, escrevendo cartas de amor levadas e trazidas pelas mucamas e, principalmente, reunindo-se em longos bate-papos. Assim também era a vida literária da arcada reuniões de escritores. A livraria L'Amer e a Garnier eram um ponto de encontro dessas reuniões onde acenava-se a necessidade da criação de uma agremiação que reunisse os principais expoentes da literatura. Na revista brasileira, dirigida por José Veríssimo, reuniam-se, entre outros, Visconde de Toné, Inglês de Souza, Joaquim Nabu, para tomar chá e prosear. Era o famoso Five O'Clock Tea. Lá, Lúcio de Mendonça tem a ideia da formação de uma academia. A ideia vinga. As primeiras notas saem publicadas na Gazeta de Notícias e, já na primeira reunião, realizada 15 de dezembro de 1896, Machado de Assis é aclamado presidente. Mas não vamos entrar ainda, pois esse prédio só veio muito tempo depois. Machado de Assis aqui nunca entrou, inclusive está aqui fora até hoje. No início, a academia reunia-se hora aqui, hora acolá, sem residência fixa. Se reuniram no prédio do Pedagógio, que hoje é a Secretaria da Justiça, no Real, o Gabinete Português de Leitura, e até em cima de uma farmácia, Araújo, Pena e Companhia, no escritório de um acadêmico. Mas, em 1904, a academia e mais três sociedades ganham do governo o Silogeu, morada das sociedades sábias, onde permanece por 18 anos. A divisa da academia é Literaturum Vissi Du Patti. Vence-se pela paz nas letras. É a ideia da academia reunir literatos de todas as tendências, esquecendo suas diferenças estéticas e suas diferenças políticas, num espaço de cordialidade. Se é de paz, pode entrar, diria Jorge Amado, pois é assim que se diz na Bahia quando alguém é chamado à porta da casa. Senhores, senhoras, Sede, pois, bem-vindos a essa casa da cultura e da convivência. Irmão. Ano de 1900, comemora-se o centenário da independência do Brasil. O Rio de Janeiro, capital federal, preparou-se para os festejos. Nesta rua ficava o Pavilhão das Nações. Aqui ao lado, onde hoje é o Centro Cultural do Brasil, que é o Pavilhão Inglês, mais abaixo, descendo a rua, o Pavilhão Americano. E este prédio, Petit Trianon, imitação do Trianon de Maria Antonieta, no Palácio de Versalhes, era o Pavilhão Francês, que foi doado para ser sede permanente da academia. Podemos ver esta casa como nos versos do acadêmico João Cabral de Mernet. Uma casa não é nunca somente para ser contemplada. Melhor, somente por dentro é possível contemplá-la. Seduz pelo que é de dentro. Ou será, quando se abra, pelo que pode ser dentro de suas paredes fechadas. Antes de prosseguir a nossa visita, vamos estudarmos um pouco sobre a origem da academia, ao som do Hino ao Estudo, sobre os versos do acadêmico Arthur Azevedo. Estudamos, altiva e franca, nova gestão de eterna luz, e as pervas cerebrais espantra, e ao mundo e a vida nos conduz. Que sejam, Deus, os nossos índios, os nossos cânticos de amor. Ouvir na voz dos preferidos, o novo escudo, o teu louvor. Companheiros, ei, avante, conquistemos o saber. Azevedo e o grande ignorante, é preferível morrer. Companheiros, ei, avante, conquistemos o saber. Azevedo e o ignorante, é preferível morrer. A origem do termo academia remonta ao ano de 387 a.C. Platão funda nas proximidades de Atenas a academia, local onde se professava o ensino informal através de lições e diálogos entre mestres e discípulos. A academia grega era formada de uma residência, uma biblioteca e um jardim. Esse jardim teria pertencido a Academos, herói ateniense. Está aí o termo Academos. Companheiros, ei, avante, conquistemos o saber. Azevedo e o ignorante, é preferível morrer. Este vaso, Ondan Pan, Roda de Crianças, foi doado pelo governo francês. A academia francesa foi fundada em 1635. Serve de modelo à brasileira. Seguindo seu modelo, são 40 as cadeiras da academia brasileira. Desde a sua fundação, 40 escritores a pouco. O título de membro da academia é perpétuo e irrenunciado. E somente quando um acadêmico falece, abre-se nova paga. Os candidatos diretados de ingressar na academia devem retirar uma carta. Uma eleição é realizada para escolher um novo acadêmico. Companheiros, ei, avante, conquistemos o saber. Azevedo e o ignorante, é preferível morrer. Azevedo e o ignorante, é preferível morrer. Nada impede que um escritor, não sendo eleito na primeira tentativa, recorra a outras vezes. Foi jovem que Viriato Corrêa bateu pela primeira vez à porta da academia. Mas essa somente se abriu onde já eram brancos os seus cabelos. Cinco vezes, Viriato concorreu. Nessa trajetória, costumou inquirir o porteiro, seu Fidelis, as suas chances. Molo Fidelis lhe disse, Vá descansar, a vitória é sua. Só ouço falar do seu mundo. No entanto, Viriato obteve apenas cinco votos. Numa outra eleição, o porteiro recomendou. Pode ir comprando a champanhe, o senhor já está eleito. São babas contadas. Mas a rebelia do prognóstico, o Viriato foi novamente derrotado. Na última eleição, o porteiro, já menos otimista, apenas disse, o porteiro, cadê o padre? Nem Viriato foi pra casa sem a menor esperança. Quando chegou a notícia da vitória com 23 motos. o porteiro, não é um pedaço, não é uma esperança. Não, 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 não. Eu estou convencido de que nenhum de nós seria capaz de morrer só para deixar garantemente a cadeira vazia. Meu Deus! Sim, a academia não é bonde ou salão onde os cavaleiros se levantam para ceder lugar às senhoras que estão de perto. O horror! Sim, além do mais, nem que seria, eu preciso cadeiras. Já diria o nosso amigo com a cadeira com o carro no filaete. As mulheres têm essa vantagem sobre os homens. Já entram com as cadeiras. Eu não estou acreditando. Consta no artigo 2º do estatuto elaborado em 1897. Somente podem ser menos efetivos da Academia Brasileira de Letras dos Brasileiros Natos. A senhora brasileira nata por aqui. Eu gostaria de falar uma coisa para você. Durante 80 anos nós entendemos que a palavra Brasileiros queria dizer apenas os Brasileiros do sexo masculino. Isso foi escrito no regimento no artigo número 17. Pois é, a interpretação precisa ser as regras da concordância na mascal. O plural masculino Brasileiros inclui o conjunto masculino Brasileiros e o conjunto feminino Brasileiros. Brasileiros. Com vários anexar bem esse artigo com a mulher de propriedade em dias altos. Na época da fundação ficou ajudado, não? Sim, da publicista Júlia Lopes Almeida para ocupar a cadeira número 3. Mas a maioria conservadora dos participantes foi contra. Mas tamanho era o prestígio da escritora que no lugar dela entrou seu marido Filinto que não era brasileiro nato. Ah, não era brasileiro nato mas que mostrou grande senso de humor ao se intitular o acadêmico com sorte. Dona Júlia soube ter a sombra por trás da cadeira número 3. Senhoras, senhores, esta é a sala da reflexão. quando um acadêmico vai tomar posse é nesta sala que ele tem os seus instantes de tranquilidade para pensar no seu discurso. Silêncio numa casa de imortais nunca se sabe quem pode estar por aqui refletindo. por ali. Batizada de Salão Nobre ou Salão Azul é onde acontecem as solenidades as posses e as sessões públicas da academia. As poltronas são no estilo Luiz XVI e foram doadas pelo governo da França. No dorso das poltronas poderemos ler nomes como Raul Pompeia, Cacho Magundes Varela são os patronos. Cada um dos 40 acadêmicos fundadores escolheu em homenagem um escritor brasileiro consagrado para ser o patrono da cadeira que ocupariam. Machado de Assis escolheu como patrono José de Alencar. Olavo Bilac escolheu Gonçalves Dias e Artur Azevedo homem de teatro escolheu como patrono outro autor teatral Martins Pena. Nessa mesa sentam-se o presidente da academia atualmente a presidente Enérida Pinho o presidente da república ou seus representantes os chefes de estado de missões estrangeiras e os ministros de estado. Os acadêmicos sentam-se nas poltronas que lhe são reservadas. Então a presidente convida três acadêmicos para irem à sala de reflexão lembra aquela que nós passamos e despertar o acadêmico eleito que sem dúvida está imerso em seus pensamentos. Esse recolhimento é semelhante à solidão que os medievais inventavam quando eram sagrados os cavaleiros. Uma cadeira da mesa é recuada e o acadêmico eleito entra. Todos convidados e acadêmicos se levantam e o aplaudam. Amigas! A presidente então convida o acadêmico eleito para vir ao pódio fazer o seu discurso. No seu discurso ele deverá fazer o elogio ao seu antecessor. Guimarães Rosa ingressa na academia com palavras que são só dançura. O seu discurso começa assim. Cor de Esburgo era pequenina terra sertaneja traz montanhas bem no meio de Minas Gerais só quase lugar mas tão de repente no meio. A explicação era que ao redor de um templo construído ao sagrado coração de Jesus formou-se a cidade natal de Guimarães Codisburgo. E esse foi o seu elogio ao antecessor e seu amigo ministro João Neves da Fontoura que quando era vivo só chamava Guimarães Rosa de Codisburgo ou Cidade do Coração. E esse coração mineiro três dias depois da posse parou. Guimarães Rosa que era médico mas odiava médicos adiou por quatro anos a sua posse não ia aguentar de emoção. Depois do discurso o decano que é o acadêmico mais tempo de casa entrega o diploma da academia. Atualmente o decano é Barbosa Lima Sobrino. Então um acadêmico amigo do acadêmico eleito e coloca o colar com a divisa ad imortalitatem ou a imortalidade. A tradição diz que o estado do acadêmico eleito deve se sentir lisonjeado e lidar a indumentária. A presidente não convida um acadêmico que irá receber o acadêmico em Poçado recordando sua obra e seus feitos. Sim? Queria fazer uma pergunta? Claro, por favor. O eminente se veste para ir em uma voz. Olha, é uma boa pergunta. Até 1910 viam todos convidados e acadêmicos com roupa de festa. Mas a partir dessa data a academia ganha o uniforme com a imagem da imortalidade. O modelo brasileiro é assim. fazenda verde escura bordados em ouro imitando louros chapéu de veludo preto com plumas brancas e a espada. Eu sou do acadêmico e todas as vezes que ia viajar tinham cuidado de colocar o fardão bem em cima das outras roupas na mala de viagem. É que na alfândega quando ele abria uma bagagem o tomavam por diplomata e o dispensavam da rotina de formalidades. E o Manuel Bandeira que tinha ojeriz ao fardão imaginava que ficaria ridículo em semelhante vestimento. Uma vez um amigo seu tentando atenuar-lhe a birra ao fardão recomendou. Será o vexame de uma noite. Eu também não tive que colocar calça listrada e fraca para casar. Mas a verdade é que Bandeira tomou posse em 1940 com o fardão de empréstimo. E a leia também era sua espada. Afrânio Peixoto o emprestou com o bilhete com os seguintes dizeres. Bandeira, amigo, eis aí o espadinho que vais honrar. Quem não lhe dê impressão igual a de um comediógrafo francês em ocasião semelhante? É a primeira vez que uso uma arma e nunca tive tanto medo. Coragem, Bandeira! Mas destemido, o poeta enfrentou a provação e com a mão no punho da espada continha os amigos que vinham abraçá-lo dizendo não se aproximem que eu estou armado. Os modernistas também têm uma ótima piada sobre o fardão. Quando Guilherme de Almeida, poeta modernista, entrou para a academia, um amigo estranhou-lhe a vitória. Mas como vocês modernistas não são contra a academia? Não. Lembra da fábula da raposa e das uvas? A raposa quer apanhar as uvas, mas como não as alcança, dá de ombros e se consola dizendo que estão verdes. Os modernos não são contra o fardão. Quando vêm passar os fardões, resmungam como a raposa de La Fontaine. Estão verdes. Você sabe o que Gandhi dizia? Que um indiano verdadeiro sincero não deveria nunca usar roupa feita por ingleses? Sim, estaria compactuando com os invasores e tirando das mulheres pobres da Índia um dos últimos trabalhos que ainda me estestavam. Mas a senhora quis esclarecer o que isso tem a ver com o nosso contexto. O imortal Ariano Suassuna quando leu essa frase decidiu usar somente roupa feita por uma costureira popular e por isso seu fardão não foi confeccionado pelo alfaiate dos imortais. Uma costureira imortadeira ao lado do Recife. E detalhe, em sua voz Ariano Suassuna usou sandálias. Sim, mas por falar... Por falar em mulheres em costureiras... Por falar em mulheres em costureiras eu gostaria de lembrar que a senhora ainda não está autorizada a entrar na academia. Na década de 30 a poeta Amélia Bevilacqua esposa do jurista e acadêmico Clófios Bevilacqua foi a primeira mulher a se candidatar à academia e se candidatou justamente a uma cadeira de linhagem nobre a número 23 que tem como seu fundador Machado de Assis. Mas Amélia Bevilacqua não entrou para a academia. Isso porque somente 46 anos depois é que o regimento interno foi modificado e permitido o acesso das mulheres a esta casa. Isso graças à grande campanha feita pela escritora Diná Silveira de Queiroz. E a autora de Floratas na Sé. Sim. A autora foi a primeira mulher a interessar na academia brasileira e a gente é que o Deus do céu. Em 1977, quatro anos antes da academia francesa receber a primeira escritora Marguerite Yosenat, a Academia Brasileira de Letras abriu suas portas a Raquel de Queiroz. Vamos. Mas eu gostaria de lembrar que o presidente austrigésilo de Ataíde se manifestou dizendo que a presença das mulheres na academia não muda nada, a única coisa que muda é o fardão. Bom, então como vamos solucionar esse problema? Vestindo-a com um kimono japonês. Então talvez o hábito de freira seja mais adequado? Para evitar as fantasias das modas, o proplenário da academia vai escolher por voto o traje a ser adotado. Meu Deus, estou fazendo muita onda com essa história de minha roupa. Meus vestidos são todos chemisiers, todos absolutamente do mesmo feitio. Eu não me visto, eu me cubro. O traje adotado foi uma veste simples na cor verde a cabelo, longo, reto, decote em V e mangas boca de ciro. O tecido era um crepe francês. Do fardão restaram apenas as folhas de lourda mas em fio dourado pelas bordadeiras da academia na rua do Senado. A opção pela sobriedade é uma opção feminina natural na medida em que todas as fêmeas da espécie animal são menos ornamentadas do que os machos. Eu não quero um trono, quero apenas esta cadeira. Senhora, bem-vinda à Academia Brasileira de Letras. Por aqui, aqui estamos nós sob o olhar dos poetas românticos Álvaro de Azevedo, Casimiro de Abreu, Favu de Esvarela, Gonçalves Dias, Castro Alves. Poetas que tanto misturaram as suas palavras amor, vida e morte. Aqui, no salão dos poetas comandes, quando o acadêmico falece, é realizado o seu velório. Aqui, com o corpo presente, o presidente da academia faz o discurso de adeus, lembrando o ente querido. A presidente de Letras diz em seguintes palavras no discurso de adeus a Darcy Ribeiro. Darcy, nobre navegante, tua ausência de certo será breve. Nós nos despedimos por hora com certeza de que tua morte envelhece o nosso coração. Dá-nos a noção de ser o Brasil maior de que a nossa capacidade de sonhá-lo. Repouse agora em cada um de nós para sempre. Bem sabemos que tua existência apenas começou. Darcy, por um descuido, saiu da vida como entrou, descalço. Tendo vivido muito tempo com os índios, sempre que podia, Darcy Ribeiro estava com os pés no chão. Já muito doente num hospital em Brasília, levou na mala o fardão e esqueceu os sapatos. Aqui temos um pedaço da proa do navio Ville de Bolonho que afundou na costa do Maranhão levando consigo a vida de Gonçalves Dias. Ad mortalitatem. Essa divisa está impregnada nas paredes da academia. Manuel Bandeira costumava dizer que a divisa da academia, a ad mortalitatem, não combinava com seu perfil. Aos 18 anos, Bandeira é desenganado pelos médicos, com a tuberculose cedo, cedo. Mas a vida ou a morte nos prega peças. Bandeira viveu até os 82 anos. E por falarem morre, não morre, tem gente louca para entrar na academia, é, torcendo para que o acadêmico bata as votas e que então seja aberta uma nova vaga. Uma vez numa roda de amigos, por favor, podem se aproximar. O acadêmico Rodolfo Garcia esteve aqui em minha casa um futuro candidato à academia de olho na minha vaga. Não é como você sabe, eu percebi tudo num relance de olhada. Não, sim. Eu me olhava com atenção, fazia o cálculo da vida que me sobrava. Mas eu afugentei um agoreiro, disse, esteve em minha casa um médico de uma companhia de segundos para examinar. E disse depois de revirar meu avesso, doutor Garcia, o senhor vai enterrar muita gente ainda nesses próximos 20 anos. E o homem? Senti que não gostou. Ele vier aqui animado e em menos de 5 minutos achou uma desculpa e ó, deu no pé. Acho que foi visitar o ataúdo de Paiva que também não anda passando muito bem. O coelho-neto vivia com a morte na alma. Desventurado, tinha perdido um grande amor por jurarem esperar por ele em Mantenhor e se casarem com o outro. Uma noite, enchendo o copo de cerveja preta, confidenciou a outro acadêmico. Estou de luto, só com o feijão preto e não bebo bebidas brancas. Humberto de Campos, percebendo que a indesejada da gente se aproximava, traduziu para o português os seguintes versos que pediu que fossem colocados em seu octáfio. e quem por aqui se afoite não faça barulho enorme, pois essa é a primeira noite que Humberto de Campos dorme. quando a indesejada da gente chegar, eu não sei se dura ou caro água, talvez eu tenha medo, talvez eu sorria ou diga alô iniludível, o meu dia foi bom, pode a noite descer, a noite com seu sortilégio, encontrará lavrado o campo, a casa limpa, a mesa posta com cada coisa em seu lugar. Quando caiu a flor, novo botão se inflora no rão, disse alguém como quem diz após a noite surge a aurora, volta ao sorriso, ao lado de quem chora, um amor vai, outro vem. Mas sente dessa vez meu coração tristonho, em mim tudo morreu, pois minha mocidade inteira nesse sonho não foi o meu amor que se acabou, fui eu. as povas, poema de Raimundo Correa com música de Chiquinha Gonzaga. vai-se a primeira palma dispensada, vai-se outra mais, mais doça, em que necessitas, de palmas partidas com o meu amor só em e fresca madrugada e a tarde quando a Regina adorna sopra aos compaixos seu cilindro e na espécie Música Música E eles aos corações não faltam mais Música Vejam o famoso salão de chá com pessoas deliciosas, bolosenses, como por exemplo um bolo inglês, sugestão da presidente Nélida Pignon, um bolo cheio de partes e fritas cristalizadas que nós tivemos a oportunidade de conhecer. Bom, esses que tudo são feitos aqui, ali naquela porta é a cozinha da academia, pela dona Moêmia e dona Cecília. São maravilhosas. Música 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 O trabalhador que fica aqui é desligado e o técnico de sonho e secretária saem da sala provisoriamente. Aqui também acontecem as eleições. Quando o falecimento de um acadêmico, na primeira sessão é comunicado o óbito. Então é realizada a sessão de saudade. Lembrar os feitos do acadêmico falecido é lutar para que a morte não seja definitiva. E só após a sessão de saudade é que é declarada aberta a vaga daquela cadeira e marcada a data da próxima eleição. Bom, vocês estão vendo esta urna? Aqui são depositados os votos, que são secretos. E por isso são... Queimados. Para que ninguém os leia. Então quem pensa que os acadêmicos só vêm aqui, estão a marchar... Isso é uma meia verdade. Os acadêmicos todos depois vêm para cá se reunirem. Nas palavras do mortal Machado de Assis, o principal objetivo da academia é preservar a cultura da língua e da literatura. E é isso que acontece aqui nesta sala. Pois aqui são tomadas as decisões importantes da academia. Este é o Estatuto da Academia, elaborado em 1897 e respeitado até hoje sem alterações. Vocês sabiam que o primeiro trabalho desta casa foi fixar a grafia da palavra Brasil? Seria Brasil com Z ou com S? Segundo o acadêmico Visconde Toné, a palavra Brasil viria de pau-brasil. Madeira vermelha com uma brasa. Então era necessário estudar a etimologia da palavra brasa. Este foi o ponto de partida do interesse da academia pela questão ortográfica. Motivo de debate de sucessivas gerações. No mesmo ano, Machado estimula os companheiros que tratem de recolher brasileirismos. E o que são brasileirismos? São termos usados no Brasil desconhecidos dos dicionários portugueses. Ou por serem usados com sentido diferente, ou por serem típicos de alguma linguagem regional. Os acadêmicos deveriam procurar em livros termos que seriam posteriormente incorporados ao português no Brasil. Por exemplo, Rabicho, Namoro, Paixão, encontrei no livro Inocência do Acadêmico, Esconde Toné, aquele que trouxe filme. Chumbregar, bebedácio ou beber demasiado. Encontrei no Cancioneiro do Norte, mas Ju, nunca chumbreguei. E o lobo, pano velho, roto, sujo, esfarrapado, eu só encontrei na guerra dos mascates do José de Aletá. Não sei se sabe o que é bilontra, bilontra, bilontra. Bilontra é pâmbego, divertido, só podia ser termo do Gregório de Marcos. E você conhece a peça homônima do Acadêmico Arturo Azevedo? O Bilontra, comédia musical em três atos. Quem passa a vida de perna alçada, sem fazer nada, há de ser feliz. Pois é, não é fácil, nesse país que viver entregue ao santo, ócio. Então, vai. Bilontra, vem comigo já, o que eu te dou, ninguém te dá, nem te dará. O que eu te dou, ninguém te dá, nem te dará. Bilontra, vem comigo já, o que eu te dou, ninguém te dá, nem te dará. O que eu te dou, ninguém te dá, nem te dará. O que eu te dou, ninguém te dá, nem te dará. Também se discutiu, e até hoje se discute, a incorporação de estrangeirismos aos funcionários da Academia Brasileira de Nerdos. Uma corrente era favorável ao estrangeirismo, desde que contasse com a abonação de um escritor. Outra corrente, também favorável ao estrangeirismo, desde que não houvesse similar no idioma nacional. Hoje eu vou à matinê. Não diga matinê, substitua por vesperal. Quando eu digo abaixo? E tal, quebra-luz. E garagem? Auto-cocheira, é até bonito, né? Auto-cocheira. Meu Deus, eu tenho uma coisa a dizer. Se vocês saírem nessa cidade à procura de uma auto-cocheira e não de uma garagem, acho que vão ficar com um carro na rua. Aliás, os acadêmicos viraram ruas por onde vocês passam todos os dias, querem ver? O Atalvo de Paiva foi lá pra perto da praia, junto com o Berto de Campos, tomou no gradouro no Leblon. O Reis de Sousa, ele preferiu ares mais frescos. Foi pro Jardim Botânico. Pereira da Silva, que era tricolor, ficou no bairro do seu time, Fluminense, em Laranjeiras, junto com o Machado de Assis e Coelho. Alceu Amoroso Lima está na Tijuca, Euclides da Cunha e São Cristóvão. E Paulo Barreto está perto do cemitério, lá para as bandas de Botafogo. O Raimundo Corrêa ficou no buchicho de Copacabana. E o Joaquim Nabuco liga este bairro a Ipanema. Alcindo Guanabara, Graça Aranha e Alcântara Machado ficaram aqui no centro. O grande Rui Barbosa é a avenida. Santos Dumont também era acadêmico. Vocês sabiam disso? Santos Dumont era acadêmico. Não aparecia nunca aqui. Era conhecido como o acadêmico voador. Virou aeroporto. Nada mais próprio, né? Santos Dumont era o aeroporto. O Félix Pacheco, ele virou o instituto que dá identidade. E Miguel Couto, que era médico, virou... Hospital, hospital. Mas esses nomes todos não são apenas ruas. São personagens que confundem a sua história com a própria história do Brasil. Por exemplo, José Sarney e Getúlio Vargas são dois acadêmicos que foram presidentes da República. Oswaldo Cruz foi o homem que estimulou a campanha de vacinação obrigatória e de saneamento da cidade. Cândido Mendes é um acadêmico que criou um grande centro de ensino no Brasil. Barão de Rio Branco, famoso diplomata, foi o homem que redesenhou a geografia do país, demarcando o território nacional. E Barbosa Lima Sobrinho, que completou 100 anos, foi o homem que redemarcou a geografia ética do país. Foi ele o portador da ação civil que impetrou o impeachment e acabou destituindo o presidente Paulo. Foi Barbosa Lima, também, junto com Ulisses Guimarães, que moveram o projeto da anticandidatura que culminou nos diretas já. Aliás, Barbosa Lima Sobrinho é a cadeira mais quente. Está ocupada desde 1937 a 60 anos. Beleza. Mas vocês sabem qual é a cadeira mais fria da academia? Eu sei. A número 13. Vai. Nenhuma criatura supersticiosa ousaria sentar em semelhante cadeira, por maior que seja sua ambição de imortalidade. Fundada pelo Visconde de Toné, dois anos depois, o dono a deixava. O próximo ocupante não chegou a falar. Se foi deste mundo assim que terminou de escrever o seu discurso. O próximo ocupante, o próximo ocupante, a coisa não foi de ver, se foi deste mundo para o melhor. Antes mesmo de escrever o seu discurso de posse, com sons a bandeira, a tradição se interrompeu. Mas este deixou esta casa quando completava exatamente 13 anos de academia. O orador, carregado de sabão, disse... Leve será por agora. O tempo é que aqui conosco vivereis. Houve um aguentinho na audiência. O candidato empalheceu com o mau aboro. Mas o orador, lembrando que a Lua era diplomata e em breve deveria voltar à sua rotina de afazeres, fez todos os espirais. A Lua era diplomata e em breve deveria voltar à sua rotina de afazeres, fez todos os espirais. É um espaço que a gente abre no final de cada visita, para mostrarmos um pouco a obra dos imortais, desses escritores que continuam vivos. Eu vou começar contando um ponto do Guimarães Rosa, do acadêmico Guimarães Rosa. Antes de começar, eu gostaria só de ler um pequeno poema que o Manuel Bandeira fez, chamado A Guimarães Rosa. Rosa, não permita, Deus, que eu morra sem que ainda vote em você. Sem que, Rosa, amigo, toda quinta-feira que Deus dê, eu tome chá na academia ao lado de vós me ser. Rosa dos seus e dos outros. Rosa da gente e do mundo. Rosa de intensa poesia. Rosa do fino olor sem segundo. Rosa do rio e da rua. Rosa do sertão profundo. Havia uma aldeia, em algum lugar, nem maior nem menor. Com velhos e velhas que velhavam. Homens e mulheres que esperavam. Meninos e meninas que nasciam e cresciam. Todos com juízo suficientemente. Menos uma meninazinha. A que, por enquanto, aquela, um dia, saiu de lá com uma fita verde inventada no cabelo. Sua mãe mandara, com cesto e pote, a avó que amava. A uma outra e quase igualzinha à aldeia. Fita verde partiu sobre logo. Ela, a linda. Tudo era de uma vez. O pote continha doce em calda. E o cesto estava vazio. Para buscar framboesas. Daí, que indo no atravessar o bosque, Viu só os lenhadores que por lá lenhavam. Mas o lobo nenhum. Nem desconhecido, nem peludo. Pois os lenhadores tinham exterminado o lobo. Então, era ela mesma quem se dizia. Vou a vovó com cesto e pote e a fita verde no cabelo, Tanto que a mamãe me mandou. A casa e a aldeia esperando-a acolar, Depois daquele moinho que a gente pensa que vê, E das horas que a gente não vê, que não são. E ela mesma resolveu escolher tomar esse caminho de cá, louco e longo, E não outro importoso. Saiu atrás de suas asas ligeiras, E sua sombra também, vindo-lhe corrompo e pós. Distraía-se com o ver as avelãs do chão não voarem. Com o inalcançar essas borboletas, Sempre em buquê, nem em botão. E com o averiguar-se cada uma em seu lugar, As pleidainhas flores, Princesinhas e incomuns, Quando a gente tanto por elas passa, Vinha sobejadamente. Demorou pra dar com a avó em casa, Que lhe respondeu quando ela, Toque-toque, bateu. Quem é? Sou eu. E fita verde descansou a voz. Sou sua linda netinha, Com cesto e pote, E a fita verde no cabelo que a mamãe me mandou. Vai a avó, Difícil, Disse. Puxa o ferrolho de pau da porta, Entra e abre. Deus te abençoe. Fita verde, Assim fez. E entrou, E olhou, A avó estava na cama, Rebuçada e só. Devia, Pra falar agagado, fraco, rouco assim, De ter apanhado um ruim definir-se, Dizendo, Depõe, O cesto e o pote na arca, E vem pra perto de mim, Enquanto é tempo. Mas agora, Fita verde se espantava. Além de entristecer-se, De ver que perderam em caminho, Sua grande fita verde no cabelo atada, Estava suada, Com enorme fome de almoço. Ela perguntou, Vovazinha, Que braços tão magros os teus, E que mãos tão trementes, É porque, Não vou nunca mais, Poder te abraçar, Minha netinha. A avó murmurou, Vovazinha, E que lábios aí, Tão arruxeados, É porque, Nunca mais, Vou poder te beijar, Minha netinha. A avó, Suspirou, Vovazinha, E que olhos tão fundos e parados, Nesse rosto encovado, Pálido, É porque, Já não te estou vendo, Nunca mais, Minha neta. A avó ainda gemeu, Fita verde se espantou, Como se fosse ter juízo pela primeira vez, Gritou, Vovazinha, Eu tenho medo, Do povo. Mas a avó já não estava mais lá, Sendo que, Demasiado ausente, A não ser pelo triste, Frio, E tão repentino, Ponto. Esse conto chama-se Fita verde no cabelo, Nova velha história, Do Guimarães Rosa, Hoje pode ser encontrado, No livro Abre e Palavra, Da Nova Fronteira, E em todas as importantes Coletâneas da obra do São Paulo. Estão com vocês, A Daniela Schindler, Augusto Pessoa E o Rodrigo Lula. A gente vai contar um conto popular, Recolhido pelo acadêmico fundador, Silvio Romero. E ele começa assim. Era uma vez, Uma moça que gostava muito de um rapaz, E queria com ele se casar. Ah, mas ele teve que ir para as guerras. Antes de partir, Os dois selaram um acordo, Trocaram apelidos, Para que ela não se casasse com nenhum outro, E ficasse esperando por ele. Ela ficou sendo então por ele, Chamada de... Quero ver se vocês adivinham. Casa verde e amarela, Sem porta nem janela. Tem muita gente preta morando dentro dela. É difícil? E fala assim, Me chamam Mela, Mas não sou melão. Não é tão doce a casca, Quanto o coração. Ela ficou sendo melancia. No começo não gostou muito, não. Dizem que melancia é fruta mijurética. O que é isso, menina? É o que dizem, né? Não sei. E ele ficou sendo por ela chamado de... Agora vocês vão adivinhar. Tem três olhos, Mas só chora por um. Tem alguém que já adivinhou aí? É o coco? Ah, coco mole, é isso. Coco mole? É, ficou conhecido como coco mole. Estranho, né? É porque ele é docinho. Bem, eu sei que coco mole e melancia se despediram, Se beijaram antes, E ele partiu, foi para as guerras. Ela ficou lá sozinha, E todo santo dia aparecia casamento para a moça. Mas ela não aceitava. Nenhum homem quis casar. Os anos se passaram, E um belo dia apareceu um casamento danado de bom, Com um coronel rico. O pai gostou do futuro noivo, E pediu para a moça que aceitasse, E ela fez a vontade dele. E data para o casório marcou. Foi por essa época que coco mole voltou. No dia do casamento. O rapaz ficou triste, sabe? Mas ele ficou triste quando ele... Sob uma triste mesmo. Triste de perder o sentido. Ih, mas uma tristeza enorme. Ele tinha um página, Um página de há muito tempo, Quando o Pagem viu essa tristeza toda, Perguntou o que era. E o rapaz contou toda a história. Aí o Pagem disse, Chaco comigo. É... Na casa dessa moça tinha um quintal. Nesse quintal, uma árvore, Onde o rapaz e a moça se encontravam sempre. Lembra? As coisas não se esquecem. O Pagem, então, mandou que o rapaz fosse lá, Porque ele estava esperando na árvore. E o rapaz foi. O Pagem foi para a casa da moça. Entrou. A festa já estava armada. A festa no casório. Os convidados. O noivo. A noiva estava linda. Só faltava o padre. O Pagem entrou e disse que queria fazer uma saúde à noiva. Pois faça. Posso fazer? Não é. Eu venho de terra tão longe, Perdido de tanta guerra, Melancia, coco, módio, É chegado nessa terra. Ei, olha aí o povo ficou numa alegria, Começou a pensar, mas vamos lá, Outra saúde, vamos lá. Não há fruta tão boa, Quanto seja uma luar, A melancia, coco, módio, Te espera no lugar. Oh, quando vai ter aquela alegria? E o povo logo pediu mais uma, Mais uma, vamos lá. Tá bem. Muita que estás tão bonita, Não te lembras do passado, Melancia, coco, módio, Te manda muito recado. Com licença, Dizem que ia beber uma aguinha só e já voltava. Foi lá para debaixo daquela árvore, Lá encontrou com um moço que era do teu coração, E mais um padre, Já era palavrado para os casados. Os dois se casaram, Foram muito felizes. Vamos ver quem é que eu levo Para o Palácio Encantado, Forada, Trança leve, Morena do lábio, Encarnado. Vamos ver quem é que eu levo Para o Palácio Encantado, Eu queria apresentar as pessoas que fazem parte dessa visita, José Mauro Brant, Contador do Histórico, Soraya Rabelli, Cantora, Daniela Tinta, Que fez a pesquisa e o texto, Augusto Pessoa, Augusto Pessoa, E o Rodrigo Lima, Bionilista, Contador de Histórias, Ator, Para o Palácio co 현is, E o da apresão, É verdade, Eu vi mesmo, Boa noite, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto